Deus salva a nossa casa de mim Não sabe como é que é, então fica ligado Em casa de mulher, homem, mijar sentado Não sabe como é que é, então fica ligado Em casa de mulher, homem, mijar sentado Homem, mijar sentado Fechadão com o movimento feminista Nesse mundão ninguém me administra Nem fico de bigode na pista Se é pela causa, tamo junto, sem pausa Pressionando os machistas Me perdoe os tradicionalistas Mas no tempo da inquisição Pessoas eram queimadas a toda vista Pela valorização da mulher eu tô rente Peço menos tradição e um olhar mais pra frente Larisse me ensina a ser mais gente Fascistas não passarão Porque aqui eu fortaleço cada vez mais O meu elo da corrente Launched from the platform, deep in space The weight of our origin cannot be the trace We come to your planet in a decent place Use of troubles, all we have base from today homework Theress Rewinders Rewinders Rec flavored Taão Rewinders Raon Rewinders Rewinders Não sabe como é que é, então fica ligado em casa de mulher Homem, ninja sentado, não sabe como é que é, então fica ligado em casa de mulher O cabrão que não sabe o valor que a mulher tem Se não respeita a própria mãe, não respeita mais ninguém Tá tudo errado, o estado se mantém apelado a valores de um circo de horrores Lado alto os machistas embora em seus direitos Tem que descer do salto e demonstrar mais respeito Com superioridade se acham ser perfeito Tá tão manipulado, sua capacidade na fabricação já vem com defeito A vista é tapada com tabume, em volta do próprio umbigo Seu mundo se resume Tchau Tchau Tchau